E aí, tudo tranquilo contigo? Muito prazer, meu nome é Richard, eu sou biólogo, trabalho com serviços ambientais atualmente aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E se tu vai parar nesse vídeo aqui, é porque tu tá tendo problema com morceiros e tá precisando expulsar eles de algum lugar, né? Bom, eu já tenho alguns outros vídeos que eu falo sobre o expurgo de morceiros, que é um trabalho que eu faço bastante, mas nesse vídeo específico, tendo pedidos ali das pessoas que entram em contato comigo, eu vou fazer um review dos métodos caseiros mais utilizados e vou dizer o que funciona e o que não funciona. Então, nessa lista de hoje, eu vou falar sobre usar naftalina, telhas transparentes, aquelas luzes de emergência bem forte, ruído ultrassônico, sirene, geocola e óleo diesel. Eu vou falar sobre todos esses métodos de quebra no final, eu vou falar qual que é a única maneira certeira de tu conseguir eliminar 100% todos os morceiros da tua casa, da tua chácara, enfim, qualquer lugar que esteja tendo problema com eles. Então, me acompanha aqui até o final do vídeo, que tu vai entender passo a passo como que os morceiros vivem, se esses métodos ali que eu comentei realmente funcionam e quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Vamos lá? Bom, então, sem perder tempo com a enrolação, se tu quiser me conhecer melhor, aí tu pode me chamar que a gente conversa, mas vamos falar sobre o primeiro método que eu vejo muitas pessoas usarem sem sucesso, que é a naftalina, tá? A naftalina, além dela ser um pouquinho perigosa e deixar um mau cheiro impregnado ali nos lugares onde ela está, ela não tem efetividade absolutamente nenhuma contra os morceiros. Então, tu pode colocar a quantidade que tu quiser no forro da tua casa, que eles não vão sair, eles não são sensíveis à naftalina. É mais fácil a gente ficar incomodado com o odor dela do que eles. E outro problema da naftalina é que quando ela vai evaporando, ela é um sólido que vai sofrendo sublimação, vai evaporando e os cristais dela vão se impregnando em vários pontos da casa. Então, mesmo que aquelas bolinhas brancas da naftalina desapareçam do lugar que tu colocou elas, o cheiro de naftalina continua no ambiente por vários e vários anos, além dele poder causar alguns problemas respiratórios, porque ela é extremamente volátil. Ela volatiliza e cristaliza em outro lugar. Então, naftalina, não vale a pena nem você tentar começar a fazer isso, tá? Ela não vai expulsar os morcegos e vai causar um mau cheiro na tua casa. A segunda coisa que eu vejo mais gente tentando utilizar para expulsar os morcegos são aquelas telhas transparentes, seja de brasilite, seja telhas de vidro lá colocadas entre as telhas de barro, mas são aquelas telhas que permitem que a luz do sal entre e deixe o forro ou o sótão muito mais iluminado na esperança de que os morcegos vão sair de lá. Isso vai funcionar se ainda não tem uma colônia de morcegos instalada. Então, se tu tem um forro bem iluminado, que tenham essas telhas que façam auxílio ali na iluminação do local, tudo bem, vai impedir que uma colônia de morcegos se instale. Mas se já tem uma colônia de morcegos instaladas ali, não vai ser essa luz que vai expulsar eles. Pelo contrário, vai fazer com que eles comecem a se embrenhar nos campos cada vez mais de difícil acesso do forro, ficando cada vez mais difícil de expulsar eles. Então, as telhas são uma ótima opção para prevenir a entrada dos morcegos no teu forro, no teu telhado. Mas uma vez que eles já estão lá, elas não vão conseguir expulsar a colônia. Podem, no máximo, reduzir o tamanho da colônia. Beleza? Bom, então, antes de eu falar daquelas lâmpadas de emergência, aquelas lâmpadas brancas, eu vou te pedir uma coisinha bem rapidinha. Se inscreve aqui no canal, por favor. Interage com o vídeo, deixa uma curtida. Se tu não gostou, deixa um dislike, uma não curtida ali também. Para mim, é super importante ter esse feedback. E se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Se tu precisa de mais atenção, de uma coisa mais especializada, me chama no WhatsApp que a gente conversa melhor. Eu estou interrompendo o vídeo para te pedir isso, porque eu trabalho com serviços ambientais e o YouTube é uma forma de divulgação do meu trabalho. Então, para você estar assistindo esse conteúdo aqui de graça, alguém está me contratando na outra ponta para prestar uma consultoria, beleza? Então, se tu conseguir interagir com o vídeo, compartilhar ele com o máximo de pessoas possíveis, eu vou ser muito grato e é uma forma de tu me agradecer se o vídeo foi útil para ti, beleza? Bom, mas vamos lá. Vamos para o quarto método, que são aquelas lâmpadas. As lâmpadas de emergência, elas têm um efeito um pouco maior do que aquelas telhas transparentes que a gente coloca no telhado. Como elas têm a luminosidade muito alta, e quanto mais branca for essa luz, melhor ela vai ser para expulsar os morcegos, porque eles são super sensíveis à luminosidade. Então, você colocá-las ali como uma maneira preventiva é ótimo, tá? Uma vez que já tem uma colônia de morcegos instalada ali, as luzes brancas podem sim expulsar a colônia, só que não vai ser todas as colônias que elas vão expulsar. Se é uma colônia de morcegos que já tem morcegos filhotinhos, em que eles já tiveram um episódio reprodutivo, se ela já está no teu forro há mais de um ano, provavelmente a luz não vai ser eficiente, não importa o tamanho do canhão que tu colocar, tá? Porque uma vez que os morcegos têm filhote no lugar, eles ficam muito apegados àquele ambiente, eles dificilmente vão sair, a não ser que essa próxima geração já esteja apta para colonizar um novo ambiente. Então, use as luzes com uma maneira preventiva ou para expulsar alguns morcegos que estão começando a tentar entrar no teu forro. Mas se tu já tem ali um problema gigantesco, já tem vários morcegos por vários anos no teu telhado, não vai ser as luzes que vão resolver, a gente já vai chegar na tua solução. Vamos lá! Bom, os ruídos ultrassônicos. Como muita gente já sabe, os morcegos se comunicam por sonar. Eles têm uma visão muito fraca e como eles fazem para mapear o ambiente em que eles estão, eles emitem um ruído ultrassônico e o reflexo desse ruído nas paredes, nos lugares, nos objetos, eles conseguem ouvir e conseguem fazer um mapa tridimensional do ambiente, por isso que eles conseguem voar tão rápido e tão assertivamente. Então, o ruído ultrassônico pode atrapalhar, sim, a maneira com que os morcegos vão voar. Mas é aquela mesma coisa das luzes. Uma vez que a colônia já está instalada, eles já conhecem o ambiente, eles já sabem chegar, já sabem sair, eles já têm esse mapa da tua casa na cabeça deles. Então, ela não vai fazer com que eles saiam do local. Pode atordoar eles, sim, mas não vai fazer com que todos os morcegos saiam. E ainda assim, a gente tem um probleminha. Quando a gente usa um ruído ultrassônico, a gente consegue expulsar a boa parte da população. Vamos supor que a gente consiga expulsar ali 90% dos morcegos que estão no telhado. Desses 90%, saíram, foram embora, beleza, tu resolveu o problema. Mas aqueles 10% que sobraram, eles são resistentes a esse ruído. Então, eles vão se reproduzir entre si e eles vão ter filhotes, por sua vez, resistentes também a esse ruído ultrassônico. Então, vai causar um efeito contrário. Em vez de tu expulsar a população, tu vai começar a desenvolver ali uma população cada vez mais resistente a métodos de expulsão deles. Então, o ruído ultrassônico, ele não vai ser muito efetivo. Se é para escolher entre ruído e luz, eu preferiria a luz branca, ela vai ser mais efetiva, beleza? Outra coisa que eu vejo várias pessoas tentarem usar são aquelas sirenes, aquelas sirenes de espanta pombo. Elas são eficientes contra pombo, tá? Os morcegos, eles não se abalam com aquilo, só vai ficar um barulho irritante para ti e não vai resolver, tá? Então, deixa de investir esses 300, 400 reais que custa a instalação desse sistema, pela pesquisa que eu fiz agora na internet. Deixa para investir em outra coisa, tá? Porque os ruídos, as sirenes e aqueles ruídos de alarde, eles são muito bons para expulsar pombos e outros pássaros. Mas morcegos, não, não vai resolver, beleza? Zero por cento de efetividade. Outra coisa que eu já vi muita gente tentar é colocar algum tipo de gel cola ou algum tipo de repelente químico no forro, tá? O gel cola, além dele ser proibido a venda e a comercialização e o uso dele, ele não vai ter eficiência nenhuma, tá? Dizem que ele é eficiente contra pombos ali, mas eu também nunca encontrei em nenhum local que conseguisse expulsar pombos fazendo uso só de gel. Geralmente são umas mudanças estruturais que a gente tem que fazer, mas aí eu falo de pombos em outro vídeo. Sobre os morcegos, pode até acontecer de algum morcego ficar preso ali, dele se enroscar e dele morrer e tu encontrar alguns morcegos mortos, o que é crime, tá? Eles são animais protegidos, mas de um modo geral a população não vai se abalar com a presença daquele gel. O máximo que eles vão fazer é procurar um outro ponto no telhado pra se instalar, um outro ponto pra fazer a entrada e a saída. Mas o gel cola e o gel repelente não vai funcionar. Além de ser caro e legal e machucar os animais que têm uma importância ecológica muito grande no nosso ecossistema, ele não vai ter efetividade nenhuma, vai estar jogando teu dinheiro e teu trabalho no lixo. Então o gel cola não vale a pena, tá? Então o último método aqui da nossa lista, que também, dessa lista que eu tô falando, depois eu vou falar o segredinho de qual que é o que é, funciona realmente o que é batata, é que eu já vi algumas pessoas usarem que é extremamente perigoso, que é o óleo diesel ou querosene ou qualquer outro tipo de combustível de cheiro forte no forro. Bom, eu não preciso nem entrar nos detalhes ali do risco de incêndio que tem isso ali, né? O querosene, ele até vai evaporar, vai sumir, ele vai perdendo um pouquinho da periculosidade com o tempo, mas o óleo diesel, ele é um óleo, vai ficar impregnado e vai dar muito mais capacidade de absorver caloria nas tuas madeiras do forro, do telhado ou da tua casa mesmo. Então o risco de incêndio ali vai ser muito maior e caso pegue fogo, vai ser muito mais difícil de apagar esse fogo justamente por causa da presença do óleo diesel. Então além de não funcionar, tem até outros vídeos que eu mostro aqui de um cliente meu que colocou bastante óleo diesel no forro na casa dele e não teve efetividade nenhuma, ele é extremamente perigoso para a sua saúde e para o seu patrimônio, tá? Então óleo diesel e outros combustíveis jamais não aplique, não use, não vai ter eficiência nenhuma, além de ser extremamente perigoso para você, beleza? Então vamos combinar que combustíveis não. Bom, então vamos chegar na hora que tu mais estava esperando no vídeo, na hora que eu vou falar o que é tiro e queda para eliminar os morcegos do forro da tua casa. Antes tu já sabe, né? Eu tenho certeza que já se inscreveu aqui no canal, já deixou teu like ou teu dislike, conforme o vídeo foi interessante para ti. Se tem alguma dúvida, não se esquece de falar aqui, mas o que realmente funciona, o que vai conseguir tirar os morcegos de uma vez por todas no forro da tua casa, é a tal da vedação que eu já falei em vários outros vídeos e que eu costumo falar para as pessoas aqui nos comentários. Se você quiser, vedar o teu forro é a melhor opção, mesmo que os morcegos já estejam instalados no forro da tua casa, fazer a vedação vai fazer com que eles consigam sair e não consigam mais voltar. Claro, essa vedação precisa de uma técnica e precisa escolher qual é o melhor material dentre as N opções que a gente tem. A gente pode fazer uma algerosa de alumínio, pode fazer com manta adesiva, pode fazer com preenchimento em tela plástica, pode colocar passarinheira, pode usar espuma expansiva em alguns casos, enfim, N possibilidades que cada caso é um caso, eu não tenho como generalizar aqui num vídeo, a não ser sabendo como que é realmente o teu problema. Mas a melhor opção é sempre a vedação, deixando uma armadilha de only way, que significa uma armadilha que os morcegos consigam sair e não consigam mais voltar. Esse é o único método que realmente funciona para expulsar os morcegos de qualquer lugar, seja num forro, num telhado, de uma construção, de uma árvore, enfim, qualquer ponto que tu precise, beleza? Como cada caso é um caso, eu não tenho como dar um exemplo geral aqui, tá? Então se tu tá tentando expulsar os morcegos na tua casa, deixa um comentário aqui no vídeo ou entra em contato comigo aqui pelo WhatsApp, que daí a gente consegue conversar melhor e eu consigo te dar uma assessoria técnica bem mais especializada, beleza? Se você é um profissional que já trabalha com isso ou tá querendo trabalhar com isso, entra em contato comigo pelo WhatsApp, que além desse tipo de serviço, tem vários outros que tu pode prestar, e eu consigo te ensinar passo a passo como fazer um expurgo de morcegos eficiente, como que tu pode atender um cliente, quanto que tu pode cobrar nesse tipo de serviço, enfim, a gente pode ter uma conversa bem mais produtiva, tá? Tirar uma assessoria ali que tu vai poder trabalhar tanto com o expurgo de morcegos, quanto com o expurgo de pombos e qualquer outra praga que tu venha ter problema. Então pode me chamar aqui no WhatsApp, sou bem acessível, posso demorar um pouquinho pra responder, porque geralmente eu tô em videochamada com alguém ou posso estar num lugar que não pega celular, mas fica bem à vontade pra entrar em contato comigo, beleza? No mais era isso aí, aqui foi o biólogo Richard, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, seja bem-vindo à minha casa, aqui na quarentena eu não tô gravando em muito fora de casa, mas é isso aí, qualquer dúvida me chama, beleza? Muito obrigado, tchau, até a próxima!